Estamos no supermercado aqui em Bariloche. Vamos ver o que a gente vai comprar. Pessoal, já quero começar mostrando a promoção aqui. Esse daqui vai estar R$9,00 a promoção desse Malbec. Vou levar um barantim, mas eu vou comprar uns vinhos melhores. Bora ver o que a gente vai comprar pra fazer nosso café da manhã e tudo mais, e ver os preços. Pessoal, o preço da água, né, que você vai precisar levar pro quarto, R$2,55. Eu tô botando a cotação de Buenos Aires, tá? A cotação, a data desse vídeo tá no vento. Mas em Buenos Aires, com o contato do Paulo, que eu vou deixar na descrição, você pode fazer um câmbio com ele aí a 100 pesos, caso você passe por lá. R$4,15 essa. Vinho, pessoal, a partir de R$21,00, tá? Tô sempre colocando já o preço em real, com a cotação de R$100,00. Esse daqui parece ser um pouco melhor. Eu vou levar um pra experimentar esse, e depois eu vou viver um desse, R$25,00 e R$22,00. Os que eu gosto eu não encontrei aqui, que é o que eu compro lá em Foz do Iguaçu. Do lado do Leoporto Iguaçu lá tem os que eu curto, não encontrei aqui os mais elitizados. Agora aqui que a gente tem que pegar papel, toalha e frios. Vamos ver o preço de frios aqui. Linguiça, ó. Salsicha alemã. Hum, R$7,45, hein? Acho que eu vou levar pra fazer fritinha. Bota uma chapa, pá, 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 taco no pão. Pãozinho de mesa, pessoal, R$30,00, vai dar R$3,50 esse aqui, tá? Peguei um latitude também, que vai sair por R$12,00. A coisa que tá bem legal, ó, é que eles têm essa coisa de botar no rótulo bem maior, ó. O que é ruim, ó, excesso de gúrbura total, excesso de sódio, excesso de calorias, ou seja, é uma bomba e a gente já toma pra... A gente tá levando, ó, tô impressionado com a minha esposa com essa luz piscando. Mas pegou um pequenininho, já tomou da mão, né? Vamos levar uma Patagônia. Eu tenho que levar uma Patagônia pra tomar. Tradicional, pessoal, ó, R$17,00, a gente tem, ó, esse fluido aqui pra você deixar no congelador do seu Airbnb. É comum aqui pra galera tomar relato, tanto que tem muita sorveteria, muito tradicional. Preço da manteiga. Quanto que tá a manteiga? Fala pra mim, Igor. Manteiga, faça uma natéria. Dá o preço ali pra falar no vídeo, por favor. R$600,00. R$700,00. R$7,00, né? O que? Essa manteiga... É a manteiga, isso. Isso é o quê? É besteu. Eu comprei uma crona instantânea e um tempero. Foi isso. Pra colocar na carne? Não sabe o preço, não, né? Sei. Não, nem sei o preço. É, não sei não. A gente, eu achei que ia... Carninha aqui, Moloquili. Pra lá e pra cá. Bem louco isso aqui, gente. Ramon cozido, R$5,70, né? E o queijo, R$12,00. Salsa choro com ramon. Diferente, vamos levar uma pra experimentar? R$6,00. Não, essa é outra coisa. Não, a borta dela é fatiada. Esse é tipo primavera, esse aqui é... Ah, essa é a mortadela normal nossa. O que você quer? Prefere essa? Eu compiro essa, ó. Do que experimentar esse salsichão. A nossa é o Brasil, normal. Pessoal, a gente ia levar isso daqui, mas porra, R$41,00. Aí não dá não, né? Aí é... Aí é caro demais, né? Um hamburguerzinho pra fazer. Mas sem preço. Não tem o preço exposto. Preço de carne. Olha esse daqui, ó. Esse é vacio. R$39,00. Pessoal, o preço do filé M1 ali, ó. Tá saindo lá R$20,00. Mais ou menos 800 gramas. O preço do quilo tá R$2.529,00. Então, pessoal. A gente veio no mercado só pra você se situar. Como é que é o nome do mercado mesmo, gente? Oi? 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 É lá anônima. É porque ele tá em obra aqui na frente. Preço da conta total deu R$210,00, tá, pessoal? Pela cotação de R$100,00. E eu escolhi um Airbnb que tá logo ali na esquina, na Mitri. A 10 metros do centro cívico. Com coração nervoso. Então eu posso vir no mercado e voltar quantas vezes eu quiser pra fazer os passeios. Que a gente vai começar hoje. Então esse é o nosso primeiro dia de trip aqui. Com os preços no mercado. Pra você que vem pra Marilost, pra Argentina. Só pra você ter uma referência. Quanto que você vai gastar. Então a gente só fez compras pra café da manhã. Algumas utilidades que a gente precisa. E segue a playlist aqui embaixo. Só sobre Marilost, Argentina, Buenos Aires. Muita coisa pra ajudar vocês. E pra fazer o câmbio, caso você passe primeiro em Buenos Aires. Vou deixar o contato do Paulo lá de Buenos Aires. Que você pode fazer câmbio. Se você for pra lá, ver jogo, passear. E vim pra cá. Vai descendo aqui direto. E descendo, né? Descendo não. É a minha. Vai pra lá ou pra cá. Então é pra lá, Mitri. Olha ali. Estamos perdidos, gente. Vamos? Então é isso, gente. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.